Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 9 versículo de número 13 Mas ele lhes disse, dá-lhes voz de comer, e eles disseram, não temos senão cinco pães e dois peixes salvo se nós próprios fôssemos comprar comida para todo este povo Queridos, aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito do dia que a multidão que estava com Jesus Jesus necessitava de comida, necessitava de algo material, precisava de uma providência material E quantas vezes na minha e na tua vida nós temos esta necessidade? Tem pessoas que às vezes dizem, ah não, eu peço saúde, eu peço um milagre, mas providência financeira ou nessa área milagre urgente aqui? Não, porque eu não vou pedir isso para Deus Então você vai pedir para quem? Ele é dono do ouro e da prata, ele pode todas as coisas, ele está no controle Ele, ele opera milagre, e se você não pedir para Deus, você vai pedir para quem? Olha aqui, a Bíblia vai nos falar que aqueles homens, eles tinham uma necessidade de suprir a fome daqueles que ali estavam Da multidão que estava com Jesus, e eles não tinham condições Talvez você olhou para os seus cinco peixes hoje e disse, não vai dar até o final do mês Não vai dar para alimentar todo mundo, não vai dar para suprir as necessidades Não vai dar para honrar os compromissos, não é? Você olhou e disse, não vai dar, mas deixa eu declarar e profetizar Ei, que aquilo que está faltando, Jesus vai acrescentar, levanta a mão e recebe Quem crê, declara aí, eu creio nesta palavra, eu creio nesta palavra Quem crê, declara aí nos comentários, eu creio nesta palavra O Senhor marcou um encontro contigo aqui neste exato momento E olha só, olha só, olha só o que o Senhor está falando aqui para você Ele está dizendo, aquilo que está faltando vai ser acrescentado Aquilo que está acabando, aquilo que está afindando vai ser multiplicado Mas te prepara que dentro do cenário vai ter providência de Deus aí neste lugar O nosso Deus é aquele que vem ao nosso encontro, ei, com a providência que nós precisamos Para nos socorrer na hora certa Eu não sei qual a providência que você precisa, eu não sei qual o socorro que você precisa Mas eu sei que Deus tem Então já levanta assim a tua mão que eu quero declarar sobre você Sabe aquela providência financeira, aquela providência material que você tem pedido ao Senhor Ele vai fazer chegar na palma da sua mão Queridos, Deus cuida do nosso emocional Deus cuida da nossa saúde Mas Deus também cuida daquilo que é material na minha e na tua vida E eu quero declarar sobre você que precisa de um milagre urgente na área financeira Em nome de Jesus, prepara o teu coração Porque o Senhor está abrindo portas de milagre urgente para a tua vida O Senhor está abrindo porta de providência financeira para você aí neste lugar Você já crê, toma posse, recebe e entende que o Senhor é aquele que fala contigo neste exato momento? Então em nome de Jesus, já confirma aí nos comentários com o teu Amém! Amém!